Muito bem, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribunal Independente. E obrigado por aceitar o nosso convite para eu falar de um tema muito sério. Esses números chocam, não é, doutor? Sim, certamente. São muito preocupantes. Agora, por que nós temos tantos casos de negligência médica? Existe algum órgão que controla esse tipo de crime, por exemplo? Primeira coisa, o que a gente tem que deixar claro, que muita coisa que acontece e é englobada no termo negligência médica, muitas vezes não está relacionado à prática do médico. Esses números que foram apresentados foram números que estão relacionados a fatos, a erros, sim, mas também a situações que são inerentes ao procedimento de saúde. E isso é de interesse dos conselhos regionais e federais. Então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, de diversas áreas e profissões da saúde, e também de órgãos do judiciário e do governo, que tentam sempre estar de olho na tentativa de diminuir esses riscos, porque são riscos e são resultados muito ruins, muitas vezes fatais, que certamente levam a dano a muita gente. Agora, claro que existe uma frase que dizer, errar é humano. A gente sabe, né? Os médicos são pessoas e são passíveis de erro. Agora, como que funciona a questão de assumir esses erros? Muitas das vezes, o médico está protegido por uma instituição ou por uma situação, e que muitas das vezes ele não assume o seu erro. Como que a gente faz para apurar esse erro médico e saber se realmente foi um erro de falta de conhecimento e que leva ou levou o paciente a ter um dano permanente ou até mesmo a morte? Então, Fábio, isso é talvez das primeiras iniciativas, das primeiras atitudes que devem ser tomadas pelo familiar, mesmo pelo paciente, que de alguma maneira se viu lesado por algum tipo de procedimento. Porque é muito importante, eu reitero o que disse no começo, que se diferencie o que é um erro, ou seja, uma atitude que foi tomada de maneira equivocada, e aí nós podemos falar em negligência, que é faltar com cuidado, deixar de fazer algo que deveria ser feito, mas temos outras modalidades, temos a imprudência, temos a imperícia, que também são atos que podem levar a dano. Então, uma coisa é o erro, outras coisas diferentes são as complicações médicas, as complicações do próprio procedimento, porque a medicina não é uma ciência exata, a medicina é uma ciência que se aplicam os melhores meios para que se atinja a finalidade, o fim desejado, e que nesse percurso entre o meio e o fim, algumas coisas podem dar erradas, e isso não significa necessariamente que houve um erro. Então, a primeira coisa é se tentar diferenciar se o infortúnio experimentado é o infortúnio, advindo de uma mal prática, de um erro, ou se foi um evento adverso, que é, porventura, atribuído ao próprio procedimento. Talvez, exemplificando o que eu quero dizer a você, é um efeito colateral de um remédio. Sabemos que, ao tomar uma droga, ao tomar um remédio, buscamos um resultado desejado, favorável, mas que, em algumas situações, o uso deste medicamento pode levar a efeitos colaterais. E isso ocorre com procedimentos cirúrgicos, isso pode ocorrer com exames e outros procedimentos médicos. Agora, as administrações hospitalares que temos hoje no Brasil, elas estão sensibilizadas a esses erros que nós estamos falando aqui? Olha, talvez não da maneira que ainda deveriam estar. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma preocupação muito maior e existe uma consciência muito maior da necessidade de um controle, da necessidade de um cuidado especial com relação a esse tipo de procedimento. No Brasil, isso é algo ainda que está começando. Não temos bem estabelecidos termos, condições, protocolos que visam a evitar esse tipo de complicação em todos os níveis, mas é um tipo de coisa, um tipo de preocupação, como esse estudo que foi recentemente publicado, que vem em estado cada vez mais presente entre os administradores e os médicos, que, de maneira geral, cuidam da parte administrativa dos hospitais e dos serviços de saúde. Entendi. Bom, nós queremos que você participe do nosso programa 11-950-33-6870. É a oportunidade que você tem de participar e me ajudar a entrevistar aqui o nosso convidado. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e você pode enviar sua mensagem colocando o seu nome em localidade para esse WhatsApp. 11-950-33-6870 para fazer a sua participação, a sua pergunta. Doutor Fábio, eu queria perguntar a respeito, por exemplo, dos riscos que o paciente sofre, por exemplo, quando se é esquecido um corpo estranho dentro dele, numa cirurgia, por exemplo. E isso é característico de uma negligência médica? Então, grande parte das vezes, isso é considerado um erro, não é? Porque não é esperado, não é uma situação que deva ocorrer o esquecimento de corpos estranhos, sejam eles quais forem, por exemplo, no abdômen do paciente, na barriga, que é o local mais comumente acometido, digamos, por esse tipo de complicação. Então, compressas, pinças, instrumentos cirúrgicos, obviamente, não devem ficar dentro do abdômen do paciente. Mas precisamos lembrar que existem, ainda assim, situações que podem, de alguma maneira, favorecer a ocorrência dessas situações. Então, imagine uma situação onde o paciente foi baleado, foi gravemente baleado, é uma situação onde há uma hemorragia interna muito importante, muito grave, não é? E que o campo cirúrgico, a situação cirúrgica é absolutamente emergencial e caótica. Sangramento por todos os lados, órgãos absolutamente acometidos, danificados, e se necessita, naquele momento, de uma série de compressas. Compressas são, vamos chamar de toalhas, que se utiliza para coibir o sangramento, para tamponar o sangramento durante o procedimento cirúrgico. E numa situação como essa que eu acabei de descrever, caótica, absolutamente emergencial, pode ocorrer, não é alguma coisa normal, não é alguma coisa desejável, claro, mas pode ocorrer que alguma compressa, dentre muitas que foram utilizadas, acabem ficando no paciente. E isso pode levar, com o passar do tempo, a complicações, infecções e até mesmo a morte. Ou seja, é um evento adverso, em algumas situações, quando não se configura essa urgência, é configurado um erro, e isso tem que ser apurado e corretamente, como é que eu vou dizer, atribuído ao profissional que foi negligente ou que não teve todos os cuidados necessários para que isso não acontecesse. Ou seja, nesse caso, a culpa é do profissional ou do hospital? A culpa, ela é compartilhada. No direito, nós costumamos dizer que é uma responsabilidade subjetiva, que é do agente que agiu com culpa, do agente que agiu com responsabilidade. E existe uma responsabilidade objetiva, no caso do hospital, quando falamos na área da saúde ou da clínica médica, não é? Que, por ter gerado o dano ao paciente, mesmo que não haja culpa, esse ente, esse hospital, digamos assim, ele também é corresponsável pelo evento. Vamos falar sobre as medidas legais? Claro. Daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho, já volto. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão das medidas legais? Vamos supor que uma família teve alguém que sofreu algum caso de negligência médica. Qual que é o primeiro passo? Para quem que ela reclama? Primeira coisa é ir ao hospital, não é? Digamos que o paciente não tenha sofrido um problema fatal, que o paciente esteja vivo. O paciente, a qualquer momento, ele tem direito a ter acesso ao seu prontuário. O prontuário médico é um documento que pertence ao paciente. Ele é de guarda do médico ou do estabelecimento de saúde, mas o paciente, ele pode, a qualquer momento, ter acesso a esse prontuário. E no prontuário, espera-se que tudo o que foi realizado durante o atendimento esteja registrado nesse prontuário. Uma vez com esse prontuário em mãos, ou com uma cópia desse prontuário, ele vai averiguar, realmente, se as medidas que foram tomadas, se tudo o que foi feito estava dentro de parâmetros considerados adequados. Isso ele pode buscar o apoio de um outro médico, que vai lhe orientar com relação aos procedimentos. E o primeiro passo, se o desejo é acionar, não é? O hospital, o médico, o responsável pelo atendimento, ele pode buscar desde a ouvidoria do hospital, no caso de grandes instituições que têm esse serviço de ouvidoria, ele pode consultar um advogado, um advogado que seja especialista, que saiba essas questões relacionadas à saúde, não é? E em se configurando, realmente, a presença de indícios, não é? De que houve alguma falha, de que houve algum erro, o paciente pode optar por acionar, tanto o médico, quanto, eventualmente, a instituição, nas três esferas do judiciário. Na esfera administrativa, que seriam os conselhos regionais, no caso de medicina, se for o médico envolvido, e aí só o médico, não o hospital, nem a clínica, pode ser implicada, não é? Pode buscar a via cível, ou a esfera cível, onde ele vai buscar algum tipo de remuneração, de recompensa pecuniária, dinheiro, não é? Para que, de alguma maneira, possa cobrir danos que ele teve, seja danos morais, materiais, estéticos. E ele pode até, caso existam evidências de um crime, buscar a esfera criminal, não é? Onde o judiciário, a polícia e o judiciário vai, eventualmente, averiguar a existência de um crime. Então, esse, de maneira geral, é o caminho que o paciente ou o familiar deve percorrer, no sentido de se apurar, se houve algum tipo de negligência, imprudência ou imperícia. Você sabe que a gente vê esses casos mais emblemáticos, principalmente na questão da cirurgia plástica, e nós vemos que muitas pessoas que não são profissionais estão atuando no meio. Quais são os cuidados que nós, como pacientes, temos que ter com relação aos profissionais que nos atendem? E quais são os cuidados que os profissionais que realmente são gabaritados para isso têm que ter para se oferecer no mercado? Porque me parece que a coisa não está um pouquinho sem mão, a gente não encontra essas informações com facilidade. Vai muito por indicação. Ah, vai no fulano digital, que é bom. Mas, muitas das vezes, a pessoa está agindo sem ter, inclusive, condições para atuar nessa área. Como que a gente faz em ambos os casos? Sim. Na questão do paciente, na questão do cliente, de uma cirurgia plástica ou de qualquer outro tipo de tratamento, hoje os próprios CRMs, eles têm páginas, não é? Páginas web, onde o profissional, ele obrigatoriamente, existe o registro, o registro público. E, além disso, quando o profissional, ele é especialista, ele deve registrar a especialidade no conselho regional. No CRM. E essa informação de que ele é especialista, está disponível para o paciente. Então, uma maneira é checando diretamente no CRM, no site do conselho regional, se o profissional é um médico devidamente inscrito, com a sua especialidade devidamente inscrita e registrada no conselho. Outra forma, existem as diversas sociedades e associações e especialidades, que também servem como uma maneira de regular o setor. Então, eu como médico, eu sou ginecologista e obstetra, e eu tenho um registro, eu tenho um título de especialista registrado junto à federada, não é? Que, no caso da ginecologia e obstetrícia, só por um exemplo, chama FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Então, a pessoa que acessa o site da FEBRASGO e checa lá o profissional fulano, ele vai ter a informação se realmente aquele profissional é um médico especialista registrado na determinada sociedade. Então, essas são maneiras efetivas e objetivas, além de simplesmente a indicação boca a boca, de se checar se o profissional é adequadamente registrado. Outra coisa que também, hoje em dia, ficou ainda mais fácil, é buscar na internet justamente as qualificações do profissional, não é? Então, o profissional hoje, ele tem recursos, existem aí currículos oficiais do governo, no currículo Lattes, outras ferramentas em que pode-se pesquisar a capacidade, o grau de atualização do profissional. Então, hoje em dia, existem, sim, mecanismos do paciente, de alguma maneira, se defender com relação a isso. E, da parte do médico, primeiro, o médico ter a consciência sempre de que a medicina é uma ciência em constante avanço, não é? Então, é muito importante que o médico esteja, tenha o compromisso de uma atualização frequente, não é? Que ele esteja alinhado com o que há de mais novo, de que ele detenha o conhecimento mais atual a respeito da área em que ele atua, não é? E que ele, realmente, só realize procedimentos, sejam consultas, sejam procedimentos cirúrgicos ou o que quer que seja, que ele, verdadeiramente, esteja habilitado, apto e que ele seja capaz de realizar, não é? Porque uma coisa muito interessante, Fábio, eu não sei se isso é de conhecimento de todos, eu, como médico, Fábio, seu chará médico, eu estou habilitado legalmente a realizar uma neurocirurgia. Eu posso fazer, não é? E se eu me meto a fazê-la, eu não tenho nada que, do ponto de vista jurídico, me impeça. Só que os seis anos de faculdade de medicina, certamente não me deram competência para que eu a realizasse. Então, se eu realizo um procedimento que, mesmo juridicamente habilitado, tecnicamente eu não sou habilitado, eu estou me sujeitando a um risco e, mais importante do que isso, estou sujeitando o meu paciente a um risco. Então, o médico, ele tem que ter essa consciência de que o fato dele estar legalmente, digamos, habilitado, não significa que ele esteja tecnicamente habilitado. Isso é muito importante. Então, você deu o exemplo da cirurgia plástica, então eu vou por este caminho. O profissional, ele é médico, ele não tem residência médica em cirurgia plástica, ele não tem especialização em cirurgia plástica, mas ele acha que, por alguma razão, talvez, interesse econômico, não sabemos, ele resolve realizar procedimentos para os quais ele não tem nenhum preparo. Isso é um grande problema. Ou seja, o que você está me dizendo é que, evidentemente, as pessoas que estão nos acompanhando e falam assim, bom, nós estamos, de repente, realizando um procedimento da moda, não é bem por aí. A gente precisa entender que não há, não podemos ser médicos da moda, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, evitar atuar em áreas que se dominam pouco. Sim. Basicamente é isso. Hoje em dia, a residência é uma coisa muito importante. No sentido de que você não consegue, em seis anos, adquirir todo o conhecimento, não é? Que é o conhecimento necessário para você atuar em toda a medicina. Agora, uma coisa importante, você sabe que tem termos que as pessoas vão falando e a gente vai tentando entender. Eu queria que você explicasse para o telespectador que nos acompanha agora ao vivo o que significa compliance, compliance médico. Então, esse termo é um termo derivado do inglês, não é? Do verbo to comply, que é agir de acordo com uma regra. Tá. E esse termo, ele não existe apenas para a medicina ou apenas para as áreas relacionadas à saúde. Hoje, o termo, ele é aplicado em empresas, ele é aplicado em diversas áreas de atuação e significa você agir de maneira a estar adequadamente atuando de acordo com regras. E na parte da medicina, o muito importante ou o mais importante é você estar atuando de acordo com regras de segurança. Então, quando você aplica o critério, quando você aplica os conceitos de compliance, na verdade, você está, de alguma maneira, dentro da medicina, atuando de acordo com regras, atuando de acordo com protocolos para que você esteja de acordo com o que há de melhor e mais indicado para aquele doente. E essa é uma maneira eficaz de se evitar muitos erros. Entendi. Agora, eu acho que nós estamos evoluindo nessa área, né? Estamos melhorando, pelo menos aqui no Brasil, esse relacionamento entre médico-paciente e paciente-médico. Queria agradecer muito sua presença, sua disponibilidade. Em falar de um assunto tão delicado, tão sério, com a nossa audiência. Obrigado por ter vindo, doutor. Uma satisfação. Quero passar os seus contatos. Olha, o site do doutor é cgrcadvogados. É isso? Isso mesmo. Cgrcadvogados. Está aparecendo aqui no vídeo. .com.br. O Instagram é instagram.com.br. Cgrcadvogados.com.br. E o Facebook também, Cgrcadv. Não é isso? Isso mesmo. Pode tirar dúvidas também, né? Sim. Entra em contato. Claro. Dr. Fábio Cabar, obrigado pela sua presença Nessa noite aqui no Tribuna Independente Obrigado, satisfação foi toda minha